Oi amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje diretamente de Honolulu, a capital do Hawaii sim, eu fui para o Havaí, realizei um grande sonho que era conhecer essa ilha maravilhosa e eu espero que vocês gostem desse vídeo essa trilha, chama-se trilha de Summit ou Summit, não sei exatamente como fala foi construída em 1908 pelo exército americano como trilha de defesa então vamos lá, vamos subir mais uma dica, tragam roupas confortáveis para fazer caminhada, para fazer trilha porque aqui tem muito passeio assim então venham confortáveis quem for vir para o Havaí faça um pouquinho de exercício, porque o idioma está morrendo aqui então fica a dica faz um pouquinho de exercícios antes se prepara um mês antes para vir o que eu vou dizer? os gordinhos aqui estão morrendo no Havaí tem muitas trilhas umas mais fáceis, outras mais difíceis com escadas, sem escadas todas valem muito a pena o esforço de chegar no topo o visual lá de cima é sempre muito impressionante de tirar o fôlego é possível relembrar essas paisagens de alguns filmes já assistidos o Havaí foi cenário para vários filmes um dos meus favoritos são Godzilla, Avatar e Jurassic Park eu dei uma paradinha porque entrei na rocha fiquei com um pouco de sobria então vou esperar um pouquinho aqui vou esperar um pessoal que está subindo ali com as crianças talvez eu fique mais em paz então fizemos tudo isso, subimos toda a montanha para ter essa vista aqui recompensadora eu estou me de novo vou deixar ocio eu vou deixar ocio eu vou deixar ocio eu vou deixar ocio ocio Nós viemos visitar o único palácio real dos Estados Unidos. Ele está fechado aqui na frente, mas normalmente ele é aberto para visitação, custa 50 dólares e se você quiser tocar nas peças de ouro, você paga 75, daí eles dão as luvas brancas para você poder tocar nas peças. É muito lindo aqui, muito, e você para para imaginar que eles ficavam ali palestrando, não sei como é que fala sobre rei e rainha, e os súbitos ficavam aqui ouvindo, as pessoas ficavam ouvindo aqui. Então tem umas partes ali, muito legal, igual o de filme, que a princesa está conhecendo o príncipe para casar e eles se encontram ali para conversar e tal. Tem as comodidades para ali. E em frente tem um, eu não sei explicar o que é aquilo ali, do outro lado da rua, que faz parte do palácio também. O palácio foi inaugurado em 1882, após três anos de trabalho do rei David Kalakauan. Com o design inspirado nas viagens do rei pelo mundo, o edifício possui enormes arcos e colunas simétricas em estilo renascentista italiano. O palácio teve eletricidade e telefones instalados antes mesmo da Casa Branca. Ele serviu como sede da monarquia havaiana somente por dez anos. O palácio foi transformado em museu em 1978. Nesse dia, nós só conseguimos entrar no porão do palácio, o que nos deixou ainda mais curiosos para conhecer a parte de cima, para saber ainda mais sobre a família, sobre as roupas, ver as joias, ver as outras coroas e os outros tronos. Posso lhe dizer que vale muito a pena sim pagar e conhecer a parte de cima. Pena que nesse dia não tinha mais horário disponível, mas valeu a visita pelo porão também. Gente, eu e o Diânto, nós cometemos um agarro. Não podia nem filmar, nem tirar foto no palácio. Eu fiz um book, porque a gente não viu a placa. E a gente só deu perceber que não podia na hora que a gente saiu. E tem uma pessoa entrando e perguntou para o segurança lá se podia fazer foto e vídeo. E o homem falou que não, não pode. Ou seja, vocês vão ver aí um pedacinho do palácio. Por um agarro e meio de janta, mas tudo bem. E aí galera, bom dia. E aí galera, hoje nós vamos fazer mais uma trilha. Dessa vez na famosa escadaria aqui da ilha. Que são por volta de mil degrais. Ainda não chegamos nele, já estamos daquele jeito. Começou a neblinazinha. Vamos que vamos. Tudo bom? Tudo bom, sedentarismo? Tudo bom? Como é que vai? Hum. Bom que é fácil. Isso aqui? Isso aqui? Uma mão com açúcar. Para mim, para adianta? Aqui? Ei, adiantou arrependimento dele fazer exercício, hein? Adianta. Galera, não é fácil. Não é fácil. E várias pessoas, assim como eu, estão indo parando. A janta ficou na metade da escada. Mas eu estou tentando aqui. Vou tentar subir tudo. Aqui é o que parece ser a parte mais difícil. Porque a escada é praticamente reta. Então, quando chega naquele ponto ali, tem que sentar um pouco para descer sentado. Então, vamos lá. Mas vale a pena. Estou parando aqui, pressionando a vista. Vamos que vamos. Galera, eu consegui, hein? Difícil pacas. Mas vale muito a pena a vista. E saber que se superou. Porque não é fácil. Não é dar medo. Tem muitos obstáculos. Mas... Consegui. Eu consegui. E... Estou feliz por isso. Agora vamos descer. O cabelo está daquele modelo. Olha aqui. Uhul. Nós viemos visitar o museu de Peer Harbor. E... Não sei se está certo em falar sim. Mas é onde foi o... Não é museu não. É memorial. Que foi feito o ataque do Japão. O ataque surpresa. Contra os Estados Unidos. E daí, se você chegar bem cedo. Você pega tickets free. Não paga para entrar nessa área. Mas se você quiser, por exemplo. Visitar... O submarino. Se você quiser entrar nele. Conhecer ele por dentro. É 21 dólares por pessoa. E cada local tem um valor diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Onde eu mostrei um pouco de como foi realizar esse meu grande sonho de conhecer o Havaí. Se eu conseguir, você também consegue. Já deixa seu like no vídeo. Se inscreve. Compartilha com um amigo. E deixa um comentário aqui para mim. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.